A palavra de Deus hoje para nós, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 15,57 E a palavra de Deus, ela vem nos dizer que Deus nos dá a vitória Quando a Bíblia diz Deus nos dá a vitória Essa palavra ela serve para ser encaixada em todas as lutas das nossas vidas Todas, 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 sem exceção de nenhuma Uma vez que nossa vitória foi cravada na cruz do Calvário A nossa maior vitória foi sair de um mundo de pecado para um mundo na presença de Deus, um mundo de santidade Uma conversão tremenda na minha, na sua vida, na vida da pastora Ângela A pastora Jóson Neto e todos nós A vitória de Deus cravada na cruz, ela se estende por toda a nossa vida Quando a palavra diz somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro Ele nos amou não de qualquer forma, mas ele nos amou de uma maneira tremenda Que nos deu o seu Filho amado Jesus para na cruz demonstrar esse amor Quero abraçar com carinho aqui, está aparecendo aqui uma levita Que é a cantora Miriam Costa Mande seus hinos para nós, para a gente tocar aqui Miriam, viu querida De onde você é? Responda aí, de que cidade você é? Estou vendo que você é novata aqui, seja bem-vinda O Edivan Gomes também todos Bom, prosseguindo com a mensagem As lutas, às vezes elas vêm trazer para nós uma tristeza em nossos corações Que faz com que a gente fique, às vezes, desiludido Mas a palavra também diz abalados, aflingidos, mas não derrotados Olha só como Deus é tremendo As lutas podem até me aflingir, podem até me abalar Mas não podem me derrotar Isso é uma coisa tremenda para a gente ouvir, absorver E colocar na tábua do coração e dizer assim Eu tomo posse disso Eu sei que muitas vezes o inimigo trabalha ao nosso redor E não se esqueça nunca disso O inimigo, ele vai tocar em quem você mais ama Porque ele tenta tocar em você Como você está como coluna forte Quando ele toca em você, você glorifica a Deus Quando ele tenta te atingir, você glorifica a Deus Ele vai procurar todos os meios para lhe atingir E um dos meios que ele usa É mexer com os filhos É mexer com o esposo É mexer com o financeiro De repente começam a faltar as coisas De repente você fica Ontem um casal ligou para mim Dizendo que teve que dar a sua casa Numa dívida De um filho seu O pai deu Porque o agiota estava ameaçando seu filho Ele com medo deu a sua casa e foi morar de aluguel Uma casa Um valor tremendo Ele deu praticamente pela metade do preço E aquela mãe estava aflita E orei com ela e com ele E disse a ela Preste atenção Escute o que eu vou te dizer Você é a coluna dessa casa Você lembra da palavra Que Deus proporcionará Olha aqui a palavra que veio para mim hoje, pastora Uma resposta de Deus Para todos nós 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 Não vos sobreveio Nenhuma tentação Se não humana Mas fiel é Deus O qual não deixará Que estejais tentado Acima do que podeis resistir Antes Com a tentação Dará também o meio da saída Para que possais suportar Numa mesma hora Que eles perderam a casa O marido Melhorou seu ganho no emprego Passou a ganhar mais Eu disse Olha Agora chegou a hora De você apoiar o seu esposo Porque se você não apoiar Ele não vai ter paz para trabalhar Ele socorreu o filho E ele precisa do seu apoio Então quando Deus nos coloca Numa bifurcação O que é? Num vale No deserto Num lugar sem saída Ele abre a saída Ele abriu o Mar Vermelho Ele abriu o Jordão Ele tirou José da cisterna Ele tirou Daniel da cova dos leões Foi ou foi? Ele fez Davi vencer no vale dos gigantes Ele continuou o mesmo Deus Meu irmão Ele não mudou Nem mudou Nem mudará E ninguém impedirá o agir dele na sua vida Então Deus sabe o que você está passando O que eu estou passando O que a pastora Anjo já está Deus sabe E a palavra diz que ele dará o escape E a força para suportar a situação Às vezes as provas vêm para nossas vidas Por uma determinação dele É ele que faz a prova Para a gente passar Por aquela situação Para crescermos espiritualmente Para amadurecermos Para sermos crentes mais fortes E às vezes São situações que nós criamos Pela nossa desobediência Por às vezes não valorizar Aquilo que Deus nos dá Então ele permite aquela prova Ele pode não fazer Mas permite acontecer E diante de todas essas circunstâncias A palavra é bem clara A palavra diz que ele dá o escape Vou ler de novo 1 Coríntios 10, 13 Não vos sobreveio Nenhuma tentação Se não humana Mas fiel é Deus O qual não deixará Que sejais tentado Além do que puder suportar Antes com a tentação Dará também um meio A saída O escape Para que possais suportar Então seja qual for a situação Que você está Que eu esteja Pastor Anjo esteja Deus vai dar A saída Haverá sempre a saída dele Então não esqueça disso Isso é muito importante Você guardar isso no coração Eu estou passando por isso Eu estou sendo afligido Eu estou sendo abalado Mas não estou sendo derrotado Por quê? Porque Cristo vive em mim Já não vivo eu Mas Jesus vive em mim E por isso eu digo Que vou vencer E você vencerá Deus dará a você O suporte Para você vencer Deus dará a você As condições Para você passar Por cima de todas as barreiras Não esqueça disso O nosso Deus é fiel O nosso Deus é grande O nosso Deus é tremendo E Ele não vai deixar você Nesse vale Nesse vento Nesse sol causticante No meio dessa luta Lembra do povo No deserto Olha a nuvem lá Lembra do povo com sede Olha a rocha Onde foi que você já viu isso? Eu já vi água Sair da fonte Mas da rocha Brotar água da rocha Onde foi que você já viu O pão descer do céu? E olha que panificadora gigante Era aquela pastora Dando de comer Mais de 3 milhões de pessoas Então Deus Ele tem um escape Para você Essa palavra hoje É para você Você está se sentindo afligido Em situações difíceis É necessário que você Está olhando no problema Estou olhando aqui no problema Agora Olha para o alto De onde virá o teu socorro? Vem de Deus Aquele que fez os céus e a terra Aquele que tem todo o poder Para mudar tudo Não esqueça disso Meu irmão Porque isso faz parte Da vitória Você sabe que Toda luta Dos grandes exércitos Houve um planejamento Houve um planejamento E na Bíblia A gente vê Deus Dando estratégia A Josafá Muitas vezes A Davi Deus dá estratégia E na Bíblia Sagrada Deus dá estratégia Dizendo Aquele que olhar Para mim Será salvo Olha que coisa Jesus Cristo dizendo Todo aquele que clamar Pelo meu nome Será salvo Então Mude a estratégia Não fique focado No problema Olhe para o alto Olhe de onde virá O teu socorro Olhe para o Deus Todo poderoso Que providencia água No deserto Que traz sombra No deserto Você que mora Nos países frios Aí no Rio Grande do Sul No Paraná Nos estados frios Do Brasil De noite Você está com muito frio Você botar uma lenha Lá na lareira E fica lá perto Não é verdade? Só que aquela Aquela lareira A lenha vai acabar Mas a coluna De fogo De Deus No deserto Aquecendo Três milhões De pessoas Imagine aí Meu Deus Como eu queria ver Essa coluna Imagina uma coluna De fogo Aquecendo Três milhões De pessoas No deserto Porque de dia O deserto Tem um calor terrível Um sol terrível Mas a noite É um frio E Deus dizia A temperatura Para vocês Vai se manter A mesma Vou manter Ela em 22 graus De dia Eu coloco A minha nuvem A minha Chequinar E de noite Eu coloco A minha coluna Então essa palavra De dia A nuvem De noite A coluna Quer dizer Que em qualquer Situação Deus vai estar No controle Ele está Na tua vida Hoje Dizendo assim Creia Recebe essa palavra Tem providência Chegando Tem suprimento Chegando Tem solução Chegando Renova agora A tua coragem A tua fé Foca em Deus Desfoca o problema Desfoca Deixa ele assim Porque Deus está hoje Enchendo as vasilhas De azeite A multiplicação De Deus Está chegando Na tua vida Você precisa Fazer o que Deus manda Na palavra A viúva do azeite Fez do jeito Que o homem de Deus Mandou Era Deus mandando E Deus hoje Está dizendo assim Eu sou o Deus Da multiplicação Eu sou o Deus Que faço E ninguém desfaço Ele diz Eu sou o Deus Que quando eu ajo Ninguém pode desmanchar Ou desfazer O meu agir E Deus hoje Está abençoando A tua vida Dizendo que tem escape Dizendo que tem solução Dizendo que tem A poderosa mão dele Estendida sobre a tua vida Para você receber dele Aquilo que o teu coração deseja A tua cabeça Tem pensado muito Só nos problemas Você tem se alimentado Muito só das lutas Das enfermidades Só pensa na doença Ah está doendo aqui Ah está doendo ali Ah estou não sei o que Ah não sei o que Você tem pensado muito nisso Pense naquele que é O galardoador O solucionador Dos problemas Pense nele Diga Deus Eu vou focar no Senhor Porque você caminhará Sobre as águas Revoltas da vida E não subir e gerar Como Pedro Que olhou para as águas Diga Senhor Eu quero olhar Somente para o Senhor E receber o que o Senhor Tem para me dar Pois é Essa palavra é para você É hoje Deus Dizendo a você assim Eu sou Deus Que cuido de ti Ele cuida Pastor Anjo Por isso a sua palavra diz Que podemos lançar sobre ele Toda a nossa Ansiedade Preocupação Cuidados Porque ele Tem cuidado De nós Glórias a Deus O Senhor É o suporte Essa é a palavra É o sustento Quando vem tristeza Ele chega com consolo Quando tem porta fechada A providência chega De um jeito Ou de outro É assim Quando vem Um cerco de inimigos Ele faz Reinar em nosso coração A paz que excede Todo entendimento Em tempos de guerra A paz de Cristo Cuidando de nós Estou numa tribulação Eita irmão Vem pra nós A força do alto Que nos faz Perseverar E Quando bate o desespero Nós Trazemos à memória Aquilo que nos dá Esperança O Senhor tem jeito Pra tudo É É verdade Quando a gente Para e pensa Eu não sei o que fazer Eu não sei por onde ir Eu não sei Eu não sei o que falar Eu não sei que atitude tomar Eu não sei a quem procurar Lembre-se Deus Deus tem jeito Pra tudo Ele sabe como resolver Qualquer coisa Aleluia Essa é uma frase Que eu gosto muito De repetir pra mim mesma Deus nunca É pego De surpresa A palavra do Senhor Diz que Nós caminhamos Triunfantes com Cristo É assim Nós caminhamos Vitoriosos com Cristo Em todas as situações Você tá aí Você tem caminhado Em vitória Em Cristo Jesus Ele é fiel Para conosco Enquanto o pastor ministrava Eu lembrava de um escape O Senhor me deu uma palavra Sobre isso O pastor Falava Escape E eu me lembrei De um tempo Que eu precisei Muito de escape Muito Não tava trabalhando Marido não entendia O meu chamado E ainda chegou Marro menino Aí você pensa E agora É aquela hora Que você diz Deus Eu tenho que pensar Porque menino Tem fralda Tem todo As despesas Que a gente sabe Com a chegada De um bebê na família Mas Deus Deu o escape E eu vou Compartilhar isso Porque o Senhor Falou no meu coração Que vai dar resposta Pra crente hoje Aleluia De forma específica A respeito disso Eu pedi a Deus Uma saída Um escape Naquele momento Você vai pro dicionário Vai dizer aqui A ação de escapar De fugir Ou sair de uma situação Ou seja Encontrar uma solução Pra aquele momento E eu disse Senhor Eu preciso de um escape Nesse momento Eu preciso ajudar Meu esposo As coisas não estão fáceis E até ele compreender O seu trabalhar Deus tá difícil E o Senhor Me deu um escape Naquela época Eu comecei a vender roupa Com uma amiga E foi bom Foi muito bom Foi uma benção Irmãos A gente se virava E Deus provia E dava assim um jeito Foi uma benção Aí você diz Então o que você quer dizer com isso Eu quero te dizer Que Deus dá o escape Mas o escape Não é a permanência Existe um trabalhar de Deus Pra te colocar Onde ele quer Pra ele Cumprir o que ele quer Pra ele realizar O propósito dele O propósito de Deus Era deixar o povo No deserto Não, não era Entenda O escape que Deus Vai te dar Não é pra você Se conformar E ficar aí Não é pra você Amar o deserto É pra você Agradecer a Deus Por ser presente Depois começou a ter as dores de cabeça Eu comecei a gostar do negócio Mesmo tendo umas dores de cabeça ali Aqui Umas dando trabalho Pra pagar Aquele negócio Eu disse Mas tá dando O lucro era bom Então o que eu perdia O que eu No lucro Compensava o que eu perdia De toda forma Mas aí chegou um tempo Que eu vi Que não era mais Deus começou a dizer Não é mais Você pediu um escapo O escapo chegou É até aí Só que a amiga Chegava e dizia Mas Anja Tá bom Vamos só mais Só mais essa compra Só mais esse mês E eu ia Aí eu comecei a perceber Que o negócio Foi estreitando Mas mesmo assim Eu insisti Não, mas tá bom Olha A gente já ganhou Tanto A gente isso A gente aquilo Insisti junto Ela deu a ideia Insistiu E eu insisti no negócio O que que aconteceu? Deus disse Você não quer ouvir? Que era só um escape? Agora eu vou travar Pra você entender Que eu não quero Que você ame isso E nem que você Se empolgue nisso Filha Porque não é isso Que eu tenho pra você E aí Deus travou o mesmo negócio Irmãos Ao ponto de eu pedir Misericórdia de Deus De eu dizer Senhor Eu te peço Me tira dessa situação Me faz honrar Os compromissos Me deixa sair daqui Que eu não vou mais Mexer com isso não Eu já entendi E Deus na sua fidelidade Fez Glórias a Deus O que que eu quero dizer Com isso? É que Deus tá alertando Filhos hoje Você tem me pedido Um escape Eu já dei Outro você tá pedindo Deus vai te dar Mas escape é escape É pra te socorrer É pra te socorrer aí Nesse momento Não confunda o escape Com o projeto Não confunda O escape Que Deus vai te dar Com aquilo que Deus Já tem te mostrado Que vai realizar Eita glórias Seja grato pelo escape Seja grato pelo escape Mas não ame O escape Diga Deus Obrigado por esse escape Obrigado por o Senhor Estar me ajudando até aqui Obrigado meu Deus Por essa saída Por essa providência Por essa solução Sim Senhor Mas eu sei Que é até onde o Senhor quiser O que Deus tava falando comigo Naquela época Ângela O escape é até onde Eu disser que é escape Depois filha É voltar a caminhar Aquele era um tempo Que eu tinha que parar Eu tinha que ficar em casa Eu tava com um bebezinho Como eu falei Repito Meu esposo não entendia o chamado Então o Senhor me deu um escape Pra aquele momento O escape Não é pra matar o projeto Pega aí crente Receba em nome de Jesus Pega a igreja O escape é pra te socorrer Pra você não parar Pra você não desistir Pra você se levantar Pra você entender Que Deus sabe como trabalhar Muita gente tá vendo E tá dizendo Eita o projeto era um Agora tá em outra coisa Você diz Meu filho aqui é só o escape Porque o que Deus Diz que vai ser É Vai ser É O que Deus Diz que vai ser É isso e pronto Não desvie Por causa do escape Deus tá chamando A atenção de filhos hoje Sabe quando O Senhor gera Uma benção pra nós Pra nos socorrer Naquele momento E você pega aquilo Agradece Aleluia Mas se empolga demais Naquilo Esquece do que Deus Tem ainda pra fazer E abandona o projeto Que Deus diz Que vai realizar com você Acorda É o escape Deus tá dizendo A terra da promessa É maior que o escape O propósito Da promessa É maior e melhor Do que o escape Não Deus não vai te dar Um escape Pra você se distrair Do projeto Deus não vai Te socorrer Com esse escape Com essa solução Neste momento Pra você se desviar Daquilo que ele tem Pra você Não se distraia E nem se desvie Continue focado No que Deus Já falou lá atrás Que vai fazer Que vai realizar Não é porque A situação ficou difícil Que o que Deus Tem planejado Não vai ser cumprido É só Deus mostrando Eu sou o Deus De todo o tempo Eu sou o Deus De todas as estações Eu sou o Deus Que mesmo Te conduzindo Ao deserto Eu sou fiel Pra te sustentar Nesse deserto E enquanto Olham dizendo Tá demorando O deserto Deus tá dizendo Mas já já vai sair Do deserto E vai pisar Na terra prometida Entende aí Recebe em nome De Jesus É resposta Pra você Que hoje Talvez Sabe Fosse tomar Uma decisão Em cima Do escape E Deus Tá dizendo Não esqueça Do projeto Não abandone O projeto Por causa Do escape Eita Deus O escape É só por um tempo Filho Filha Pra te socorrer Nesse momento Já já vão ver Que o projeto Sempre foi O que eu realmente Já tinha pra você Em nome de Jesus Receba E seja abençoado Por Deus em Cristo Jesus Glória a Deus Vai entendendo Porque Deus Tem coisas grandes Pra fazer na sua vida E hoje de manhã Hoje de manhã Ele marcou um encontro Com você aqui E vai valer a pena Eu não sei se a cantora Que eu vi aqui Na internet É a Miriam Costa Que tá aqui conosco Aqui na live Cantora Miriam Costa Cadê você? Eu vi aqui Uma cantora Miriam Costa Até baixei Um hino dela aqui Eu não sei se é ela Que está aqui na live Mas gostaria de saber Mas queria tocar Este hino aqui Que eu baixei Porque fala Vai valer a pena Tchupão da vida A rádio do povo de Deus Eita glória Rádio e TV Pão da vida A rádio e TV Do Senhor Jesus Cristo Bom dia Pobo Santo O povo que está chegando aqui Já se inscreveu no canal Já deu like Cadê o likezinho? Você sabe que quando você Aperta nessa mãozinha assim Sabe o que é que você está dizendo? Você está dizendo Jesus Eu gosto de te adorar Eu gosto de ouvir a tua voz Como é o nome da irmã Que a Andrea Tucci falou? Qual é o nome? Beridiana Alô Beridiana Beridiana Olha Beijinho Um abraço Do Espírito Santo Para você Beridiana Eu te disse que apresentou o pastor Para ela né Apresentou o pastor para ela Através das lives E ela Amou o pastor Eu disse O seu pastor é fofo Aí me lembrei de quem? Obrigado Eu lembrei de Milena Eu acho que você é muito fofinha Deus abençoe vocês Eu louvo a Deus E agradeço a Deus Pelo carinho que vocês têm Pela Pela Igreja Pão da Vida Por esse humilde pastor Louva a Deus Tá bom? Muito obrigado Amados queridos Eu quero fazer um convite especial Convite especial Para vocês estarem conosco Em São Paulo Capital Aí nos dias 9 e 10 Do próximo mês Agora né Hoje já é 28 Na próxima Terça-feira O pastor Chico já vai estar embarcando Para Para o Paraná Né Mas dessa vez Eu não vou a Blumenau Vou Depois do Alto de Páscoa Nós estamos indo Ao Paraná Para Foz do Iguaçu Para o segundo encontro De casais E na volta Dia 9 Eu fico Em São Paulo Capital O irmão Adriano Medeiros Está indo conosco A cantora Manu Valcácio Sua esposa Está indo conosco Vai ser Uma festa Lá em São Paulo Capital E nós estamos Nos consagrando E a luta já começou É sinal que vai ter milagre É sinal que vai ter Cura É sinal que vai ter maravilha Viu Eu peço a igreja Vocês que amam A pão da vida Vocês que amam O Senhor Jesus Cristo Vocês que seguem O pastor Chico Chagas Orem Orem por este dia Diga Deus Faz milagres E maravilhas Ali em São Paulo Deus Na igreja Pão da vida De São Paulo Vão ser Vão ser dois dias De curas E milagres Cultos maravilhosos E no domingo Dia nove Quem vai estar Conosco É o maior Arpista das Américas O pastor Narciso Da harpa Vocês precisam Ver esse homem Tocar E cantar Ele tem uma voz Linda Quero muito bem a ele Um homem de Deus Esse homem Ele vai estar Conosco Em São Paulo Capital No dia nove Louvando a Deus Adorando Vai ser um culto lindo Vá preparado aí Para umas três Quatro horas de culto Vá preparado Porque vai ter cura Vai ter imposição De mãos Vai ter a consagração Do azeite O derramar do azeite Sobre a vida dos irmãos Vai ser uma festa Muito linda Com o pastor Henrique Jorge Com a pastora parecida Olha o pastor Henrique Jorge Agora eu estou mostrando ele Bonitinho Porque ele falou Pastor Não assuste o povo Das ovelhas da pão da vida Não Aí o pastor Henrique Jorge A pastora parecida E vai estar conosco A cantora Manu Valcácio Filha da Jane Valcácio Vai estar também Louvando lá em São Paulo A Manu vai ficar conosco Domingo e segunda Ela embarca no voo de volta Com o pastor Na terça-feira Mas o seu esposo O Adriano Medeiros Tem uma voz suave Canta bonito É músico Tremendo Um editor de vídeo Jornalista Um cara muito importante Vai estar conosco lá E quem vai estar? Aninha Você vai ver A irmã gêmea Da pastora Jossanete Aninha da Talaia Tu vai estar conosco Mas o Jessé Eu vou empolgado Eu vou dizer Eu Mas você vai Eu estou do jeito Pastor Vamos sair para onde Eu Quero ir também Então irmãos Eu convido vocês A estar conosco Neste culto de curas Milagres e maravilhas A Igreja Pão da Vida Em São Paulo Capital Fica na rua Doutor Zucchi 550 Bairro Santana Centro de São Paulo Apenas a 5 minutos Do metrô Olha aí As irmãs Da Igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Esse povo lindo Amado Abençoado Os irmãos e as irmãs Vão estar louvando A Deus ali Nessa igreja Aí é o púlpito Da nossa igreja lá Vai ser uma grande festa Para Jesus Que dia é? 9 e 10 De abril Para a glória Do nome santo de Jesus Ele há de permitir A nossa ida lá Para a gente fazer Essa grande festa Para o Senhor Jesus Lá em São Paulo Capital Amém? Amém Digam amém Amém Quem vai orar Vamos estar orando Quem vai orar Por esse dia Coloca assim Eu vou orar pastor Eu vou A Cleide Alves Está dizendo Eu vou A irmã Aline também Mas o irmão José Vão viajar Mais de 500 quilômetros Para estar lá conosco Ela esteve conosco No primeiro encontro De casais Da Pão da Vida Em Gramado E ela vai estar Em São Paulo Para nos Ela teve a primeira vez Que eu fui lá E vai estar de novo Vai fazer Glória a Deus Não esqueça O aniversário de Davi Pastor Aniversário de Davi Deus nos abençoe Já parabenizei ele Já o Davi Irmã da José Dede Santos Já Deus parabenizei Deus abençoe Davi Vamos trazer agora Um pedido de conselho A pastora Anja está saindo Vai levar os filhos da escola Eu vou trazer esse pedido de conselho Logo mais uma palavra E a gente encerra Escute o pedido de conselho A paz do Senhor Meu pastor Paz querida Meu nome é Renata Sou aqui de Sergipe E queria que o Senhor Me interesse Uma dúvida Me ajudasse Me ajudasse Num sonho Que eu estou tendo É sonho É visão Parece mais visão É tão real Que parece tão verdadeira Sonho não É um pesadelo Que isso não é sonho O que eu estou tendo Não é sonho É um pesadelo Bem ruim mesmo É Algum tempo Alguns dias atrás Meu pastor Eu estou Estou tendo uns pesadelos Com o inimigo É É fortíssimo demais É real demais Eu até me arrepio Só de falar Toda vez que Que eu vou dormir Lá para uma madrugada Uma hora Dois horas da manhã Mais ou menos Eu estou tendo pesadelo Eu sinto uma presença Terrível Meu pastor Terrível Uma presença ruim Negativa Dentro do meu quarto Toda vez que eu vou dormir É Eu quando me deito E acordo assustada Com essa presença E eu sinto Atrás de mim Por trás de mim Sabe meu pastor É Pela minhas costas Eu sinto Chega o meu arrepio Aí ontem Domingo Dia Dia 12 Eu tive Esse pesadelo Agora esse foi bem Esse foi bem diferente Parecia que estavam Me enforcando Sabe E eu botava a mão Assim para trás Para puxar a mão Ai meu Deus E Terrível 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 demais Meu pastor E real 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 mesmo Que eu acordo Até Arrepiada Sentindo aquela presença Está ruim Ruim Eu estou desesperada Eu estou com medo Meu pastor Eu estou desesperada Assustada Eu sou Separada Moro sozinha E eu tenho Os pesadelos Desse saber Que eu estou sozinha Dentro de casa Sem ter alguém Para me acordar E conversar Para me enterter Sei lá É assustador Eu queria Uma ajuda Para o senhor Para o senhor Me explicasse O que é isso O que significa isso O que é que eu estou fazendo Errado Eu oro Eu oro Toda vez que eu vou dormir Eu oro Do meu jeito Eu posso Pode ser Até que eu não Esteja orando E não saiba orar direito Mas Eu oro Eu oro Meu pastor Eu unjo minha casa Com um azeite Ou unjo o meu quarto A minha cama O travesseiro A cabeceira da minha cama Tudo Mas eu venho tendo Esses pesadelos E eu não estou entendendo Por que Eu queria que o senhor Me explicasse Pelo amor de Deus Me ajude Ore pela minha vida espiritual Que eu estou precisando muito Meu pastor Eu ouço o senhor Todos os dias No culto do lar Eu adoro os conselhos Que o senhor Me dá Vai fazer um mês Que eu estou ouvindo o senhor Através da minha irmã Que ela me mandou um link Para mim E eu estou adorando Ouvir o senhor Não perco nenhum dia Por favor Meu pastor Me ajude Fica na paz Todos vocês aí Amém Amada Querida irmã Renata Eu vou ler uma palavra Para você Que vai ajudar você Obter a resposta E o aconselhamento Que você quer Efésios capítulo 6 A partir do versículo 10 A palavra de Deus A palavra de Deus diz Finalmente Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder O poder de quem? De Deus Revesti-vos De toda a armadura De Deus Para poder Despermanecer Firmes Contra as ciladas Do diabo Pois não é Contra a carne E sangue Temos que lutar Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Do mundo Dessas trevas Contra as hostes Espirituais Da iniquidade Nas regiões celestiais Portanto Tomai toda a armadura De Deus Para que possais Resistir no dia mau E havendo feito Tudo Permanecei firmes Estais Pois Firmes Tendo singido Os vossos lombos Com a verdade E vestida A coraça Da justiça E calçado Os pés Com a preparação Do evangelho Da paz Tomando Sobretudo O escudo da fé Com o qual Podereis apagar Os dardos Inflamados Do inimigo Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Com toda a oração E súplica Orando em todo o tempo No espírito E para o mesmo fim Vigiando com toda a perseverança E súplica Por todos os santos A palavra de Deus Está dizendo Que nós temos que orar E vigiar Porque a nossa luta Não é contra o sangue Nem contra a carne Muitas vezes A gente tem medo De um assaltante Um ladrão Das pessoas aqui Devemos ter medo Devemos ter Porque o medo Ajuda a nos prevenir Mas a nossa luta Não é contra isso Não A nossa luta É contra os principados As potestades Pastor O que é que eu faço? Você repreende Usando o poder Do nome de Jesus E do sangue de Jesus Eu repreendo No poder Do sangue de Jesus Cristo Está repreendido Pega o azeite Passe nos ombrais Da porta da sua casa Nas portas do seu quarto Que o inimigo não entra Porque o azeite aqui Simboliza O sangue de Jesus Cristo O Espírito Santo Esse sufocamento Que você sente Muita gente sente Eu já senti Bastou eu anunciar aqui Que ia para São Paulo Para o culto Que vamos realizar Dia 9 e dia 10 Começaram as lutas O inferno Milita contra nós Nós somos soldados De Cristo E o que é que nós Temos que fazer Pastor? Pedir reforço Reforço do céu Orar Vigiar Por isso que eu estou Pedindo à igreja Que ore Para que a nossa Passagem para o São Paulo Que vai acontecer agora Dia 9 e dia 10 Seja uma passagem Cheia do poder de Deus Porque irmãos Não se engane não Quando você Está determinado A fazer a obra de Deus O inimigo vai se levantar Ele vai tentar impedir você Ele vai tentar adoecer Seu corpo Ele vai tentar adoecer Sua alma Ele vai mexer com pessoas Que estão próximas a você Para impedir você De fazer a obra Para impedir você De receber a sua bênção O inimigo Ele vai trabalhar Para tentar destruir A sua fé Abalar a sua fé Quando você sentir Que algo está esquisito Na sua vida Ore Faça jejum E repreenda No nome de Jesus Aquelas ações Que estão acontecendo Na sua vida Repreenda Repreenda em nome de Jesus Para que Deus possa Estender a mão dele Poderosa E lhe socorrer A palavra disse Nós devemos Nos revestir Do poder de Deus Para os dias maus E é isso Que nós temos que fazer Nos revestir Sabe por que irmãos? Porque o inimigo Ele vem com tudo Para cima de você Ele não vem fazer gracinha não Ele vem com tudo E o que está acontecendo Na sua vida Minha amada Renata É exatamente isso A prova é que Quando você ora Por uma pessoa Que está passando Por uma grande luta espiritual Você sente dor Nas costas Dor nos peitos Você sente Falta de ar Você percebe Que alguma coisa Veio sobre você Por quê? Porque se você é de Deus Vai libertar uma pessoa O inimigo vem contra você Que está libertando aquela pessoa Que está sendo usado por Deus Para libertar aquela pessoa As mães de famílias Que oram pelos seus filhos Que vivem nas drogas O inimigo se levanta contra elas Como o inimigo ainda tem o domínio Daquele filho dela Que não foi libertado Ele vai fazer ele usar mais droga Vai fazer ele pintar e bordar Para abalar sua fé Para ver se você desiste Para ver se você pensa Já que eu estou orando Está piorando Vou parar de orar Não Você continua Repreendendo Repreende em nome de Jesus Jesus Cristo disse Em meu nome expulsarão os demônios E tudo que pedirem em meu nome Eu te darei Para que meu pai seja glorificado Então tem que repreender Eu repreende em nome de Jesus Consagre a sua casa Essa casa é de Deus Entre nos cômodos orando Entre no quarto Entre na cozinha Entre no banheiro Entre orando Está passando dificuldade Os armários estão vazios Abre os armários Estenda a sua mão E profetize Eu profetizo Que aqui vai ter tanto alimento aqui Que vai sobrar para mim E dar para todo mundo É isso aí Profetize Porque Deus vai honrar a sua fé Nós estamos numa guerra Irmãos Nós estamos numa guerra A própria palavra de Deus Diz que o Espírito Milita contra a carne Nós estamos num mundo Que jaz no maligno Deus não tem os dele Tem Eu sou de Deus Você é Deus mobiliza a gente Para fazer a obra dele Para trabalhar para ele Para libertar vidas E o diabo Usa os encapitados dele Para trabalhar Para aprisionar vidas Eu estou vendo aí Um bocado de gente Mostrando Para as crianças Homens pelados Dançando na frente Das crianças Criancinhas inocentes Onde o pai e a mãe Nunca se mostram nus Para eles Para não despertar A curiosidade deles Onde há um total respeito Na família Pela criança Pela inocência Eu estou vendo aí Pessoas Entre aspas Dizendo que são artistas Mostrando a bunda Requebrando Vestido de fio dental Despertando Erotizando as crianças Isso é um trabalho Dos infernos De satanás Estão repreendidos A igreja está orando A igreja está aclamando Hoje No mundo inteiro Não é só no Brasil não No mundo inteiro Estão trabalhando Para erotizar as crianças Para desfigurar A imagem e a semelhança De Deus A partir das crianças Trabalho do inferno Trabalho do diabo E nós pregadores Estamos sendo repreendidos Eles querem Que a gente se cale Mas a nós Importa ouvir a Deus E não aos homens Enquanto a ensinando Ensinando A palavra de Deus Ensinando Você ter uma fé Consciente Uma fé racional Uma fé Onde você vai Pregar a palavra Mostrando a verdade Mas não Feirem ninguém Não magumam ninguém Não precisa disso Mostra a verdade E o povo entende O povo entende Veja como é Que está hoje A situação Dentro das igrejas Dentro das igrejas Igrejas que se Transformaram em terreiro Um misticismo Terrível dentro da igreja Ainda hoje No café da manhã Eu estava conversando Com a minha esposa A pastora Jossa Neto Nós estávamos falando Sobre a ira de Deus Deus está irado Deus está irado Porque até as igrejas Estão entrando Por esse viés Da ilusão do mundo Como é que não está O coração de Deus Vendo meus netos Meus bisnetos Seus bisnetos Seus netinhos Seus filhos Terem a sua inocência Invadida Querem tirar a criança Da inocência Para a erotização Outro dia eu vi aqui Uma mulher Que eu não sei nem De onde saiu Aquele demônio Dizendo que tem que Masturbar as crianças Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para a criança Se acalmar Para a criança Se sentir feliz Isso é um demônio Muito atrevido Mas está repreendido No poder do sangue De Jesus No poder do nome De Jesus O Senhor Jesus Disse as portas Do inferno Não vão prevalecer Contra a minha igreja Está um negócio Terrível Antigamente A gente protegia Nossos filhos De um carro Podia passar na rua Atropelar De uma moto Em alta velocidade A gente tinha medo Hoje você está Protegendo a criança Dentro de casa Porque hoje As crianças Tudo tem acesso A celular Pode estar vendo O que não pode ver Está entendendo? Ore minha amada Para Deus guardar Você e sua casa Para Deus repreender Isso está na sua vida Eu vou contar Para a igreja Mas vou contar Para a glória De Jesus Cristo Esses dias Eu tenho percebido De dia E de noite Quando eu saio Andando Quando eu vejo Uma luz Atrás Uma luz Como se estivesse Seguindo meu carro Aí eu olho Não tem nenhum carro Não tem ninguém Eu falei Já entendi Jesus Vamos agora amor Sim Mostra o mimo Você mostrou E quem foi amor? Não é bom Mas só agradeço o mimo Olha A pessoa mandou Para mim Para a pastora É Cadê aquele outro Que veio da igreja Wesleyana Tão bonitinho A gente tem recebido Mimos Né Essa é uma pessoa Que presenteou a gente Presenteou a pastora Anja também Com essas fotos Que é muito feliz Muito grato Né E daí amor Vou mostrar só O quadrinho Eu fui pregar Na igreja Wesleyana Olha o mimo Do casal Agradeço também Fui pregar Na igreja Wesleyana E a irmã Aparecida Irmã Aparecida Olha o que ela fez Mandou Nos deu uma caixinha De presente E dentro da caixinha De presente Ela mandou Esse outro mimo Esse outro mimo Olha Vai se mostrar assim Né amor Pronto Muito bem Pronto aqui Mandou pra gente Sabonetes Corações Né Obrigado irmã Aparecida Nós queremos abraçar A irmã Aparecida Todos os irmãos Da igreja Wesleyana Fui pregar lá No encontro de casais Sábado passado Foi uma bênção Né Então eu quero dizer Pra você Que a sua luta A minha luta É uma luta grande Irmãos Não é fácil não Tá pegando seu azeite Pra gente orar Nós temos Uma batalha Travada Contra O mundo Que jaz Do maligno Tá travada A batalha Tá travada O que é que eu posso pedir? Revestimento Proteção de Deus Que o Senhor Nos revista Nos guarde Vamos orar agora Eu vou já Pro pocinho de Jacó Hoje eu quero ir A campanha No pocinho de Jacó Era pra encerrar hoje Mas nós vamos encerrar Na sexta-feira Com um ato profético Sexta-feira Nós vamos fazer Um ato profético Na igreja Sede E vocês vão fazer Na casa de vocês Em nome de Jesus Com a permissão Do Senhor Jesus Cristo Eu gosto de pedir Permissão ao meu Deus Porque eu sei Que tudo só se realiza Com a permissão dele Tá bom? Então ore comigo agora Igreja Eu peço a vocês Quero pedir a vocês Nós estamos chegando A mais o final de mês E quando começa O mês Do dia primeiro Até o dia dez O pastor Chico Tem muitos compromissos A serem pagos Muitos Eu quero pedir a vocês Pra mandar seus Dismos e ofertas Pra nós Pra gente poder honrar Esses compromissos Pra gente fazer As obras sociais Da igreja A igreja Pão da vida É uma igreja Que tem um trabalho Social muito grande Construção da casa do pai Estamos reformando Duas igrejas Vamos começar A construção De outra Temos viagens Missionárias A fazer A Blumenau Ao Rio Grande do Sul E precisamos Da ajuda De vocês Eu prometi Ao pastor Glabes Que vou Comprar um som Pra igreja De Canguçu E vou Comprar Em nome de Jesus Com a permissão dele Um som Pra aquela igreja A igreja lá Tá pronta Tá linda Tá esperando Os irmãos Estão se reunindo O pastor Glabes A pastora Leida Tá fazendo culto Tudo Mas nós vamos lá Consagrar aquele templo Passar lá um final de semana Com o pastor Glabes Um final de semana Com a pastora Lilian e o pastor Jais Em Blumenau Santa Catarina Para consagrar o templo Lá também Então preciso que vocês Mandem os dízimos E ofertas Pra ajudar Que luz Jane Que luz Jane Você botou pastor E a luz Não entendi A luz Sim a luz Eu não concluí a luz Sim Eu andando Dirigindo Já há vários dias Aquela luz Atrás Eu olhava Pelo retrovisor Às vezes até Olhava assim Pra trás Pelo vidro traseiro Aí eu Interessante isso Vendo essa luz Toda hora Atrás do carro Aí quando foi Saindo Da rádio Peguei uma esquina Aí a luz Deu uma iluminada Tão forte Atrás Que clareou Assim Passou Assim na lateral Do carro Aí quando ela Passou Eu falei Olhei pra trás Não vinha nenhum carro Estava sozinho Eu e a pastora Eu disse Agora entendi Jesus É os teus anjos Que estão aqui Me guardando E protegendo Os anjos De Deus Aquela luz Era Deus Dizendo pra mim Estou com você Meu filho Não temas Siga em frente Aonde você for Quer que a palavra diz Tomei posse na hora Salmo 91 11 A luz de Deus Eu vi várias vezes Eu vi centenas de vezes Mas nesse dia Foi tão forte Que eu olhei Ela deu uma clareada Atrás do carro Assim Que iluminou A lateral do carro Assim Iluminou tudo Assim E eu percebi Que era Deus Dizendo pra mim Não tenha medo não Tem hora que a gente Tem medo Mas Deus Não tenha medo não Pode ir Ou seja Você está fazendo O que me agrada Meu filho E eu estou feliz Com você Estou te guardando Em todos os caminhos Por onde você andar Glorificado seja o nome Do Senhor Que cuida de mim Da minha esposa Da minha família De todas as nossas Ovelhinhas De todos que nos ajudam Eu oro por vocês Todo dia Pedindo a Deus Proteção Eu digo isso Pra igreja E eu digo isso Com alegria Na alma Um dia Era três e meia Da manhã Eu dormi em cima Eu desci Fiz um café Botei até no microondas A água pra ferver Botei assim Estava preparando assim O café Nesse cafezinho Pra tomar Que eu gosto Nesse café Antes de eu tomar O café Tem uma geladeira Grande assim Do lado Uma geladeira Dessas grandona Na frente da geladeira Assim Saiu uma luz Assim Clário Era uma luz Assim De um azul Ambá Lindo Aquela luz Linda Clário A cozinha toda Quando eu olho Assim do meu lado direito Um anjo Em pé Assim Coisa mais linda Que eu já vi Na minha vida Era um homem enorme De mais de dois metros De altura E ele estava olhando Assim E eu estava aqui Desse lado Aí eu fiz assim Aí eu arrupei Todinho Aquele fogo No meu corpo Eu olhei assim Pra ele Eu olhei no rosto Dele Ele era um homem De cabelo Não muito longo Não era Igual Essas fotos Que a gente vê De Jesus Cabelo longo Não era um cabelo Aqui assim No pescoço Uma barbinha Ralinha Mas bem feitinha Aí quando eu olhei Assim pra ele Ele fez assim Faz de conta Que vocês sou eu Ele fez assim Mas bem devagar Aí quando eu olhei Assim Eu falei Ele era lindo demais Eu falei Meu Deus Aí fez Sumiu Suavemente Sumiu Suave E foi uma madrugada De muita angústia Que eu estava E eu falei Deus Como o Senhor Tremendo Era Deus Me dizendo Eu estou aqui Eu estou aqui Porque eu confesso Aos irmãos Que muitas vezes Nesse ministério De construir Tanto De fazer Tanto Muitas vezes Eu quis me abalar Meus irmãos Por causa Da responsabilidade Por causa Você sabe lá O que é isso Você botar Vinte e tantos homens Pra trabalhar Como nós temos agora Nós acabamos Uma reforma Em Assu Na igreja No pastor Já estamos iniciando Vamos iniciar agora Semana que vem Um trabalho na igreja Lá também Trocar umas portas Eu só gosto Das igrejas Tudo arrumadinho Tudo bonitinho Que é pra Deus Estamos já Com dois pedreiros Dois saiventes Trabalhando na igreja Do Santo Antônio Estamos com os homens Trabalhando na casa do pai Vai começar um serviço Agora na igreja Da pastora Ali Lá em Antônio Martins Então isso é uma despesa Gigante Além de tudo isso Os carros da igreja Andando As energias Água Né Os trabalhos A manutenção De tudo isso As responsabilidades Que nós temos Então a gente fica Um pouco A bala Tem hora que você Por mais que você Mesmo você sabendo Que Deus sempre Supre a necessidade Você se abala Aí quando Deus chega Ele diz Estou aqui Não tenha medo Eu estou contigo Amém?